Oi amores! Gente, no vídeo de hoje eu venho fazer uma resenha pra vocês que na verdade vai ser assim, uma ressurreição capilar. Eu tava de férias e aí praia, sol, mar, piscina, sempre detonam o cabelo, deixam muito ressecado, precisando de hidratação, nutrição. Então hoje eu resolvi trazer um tratamento que salvou meu cabelo depois das férias, recuperou super a fibra capilar em apenas uma aplicação. Eu achei que deveria trazer essa resenha pra vocês porque valeu a pena utilizar esse produto. Então vamos lá, se você quiser conferir a resenha desses produtos, ver como eu utilizei, é só continuar assistindo o vídeo. Primeiro eu já quero te convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. É muito simples, clique no botãozinho aí que tem o nome e inscrever-se e já ativa o sininho que fica ao lado desse nome, tá bom? Eu tô falando de dois produtinhos maravilhosos que eu vou mostrar agora. Tô falando do shampoo que é hidratação intensa de óleo de macadâmia, é da linha Ultra Hidratante, da marca Sage, como vocês veem aqui. Ele é de óleo de macadâmia e ele é de óleo de macadâmia, como vocês podem perceber. Esse shampoo, ele é muito super, hiper, mega hidratante, nutritivo, tá? Entra nas duas etapas do cronograma capilar, ele é branquinho assim, ó. Mas tem aquela cintilância de shampoo hidratante, muito cheiroso por sinal. Um cheirinho bem específico do óleo de macadâmia mesmo. E depois que eu enxaguei o cabelo com esse shampoo, lavei duas vezes com ele. Ele foi capaz de limpar 100% o fio e manter aquela hidratação que a gente gosta, né? E aí o outro produto que eu utilizei foi essa máscara também da Sage. Essa é a máscara de ação profunda e ela é super consistente, tem um cheiro gostosinho. E ela, ó, como vocês podem ver, ela é bem consistente, não derrama do pote e rende bastante por essa consistência. Então hoje eu vou fazer a resenha pra vocês desses produtos. Então vamos lá. Primeiro lavei o cabelo com esse shampoo. Esse shampoo é a base de óleo de macadâmia. Na composição, gente, ele tem o sulfato. Então ele não é um shampoo liberado para as técnicas de no e low pool. Porém ele tem uma quantidade bem bacana de óleo de macadâmia. E aí, gente, esse shampoo ele é muito hidratante. Eu achei que ele não necessita utilizar condicionador depois que usa esse shampoo. Porque ele faz a limpeza, mas mantém a hidratação. Então condiciona ao mesmo tempo. Eu diria que ele poderia ser chamado um 2 em 1, shampoo e condicionador. Porque ele deu esse resultado no meu cabelo. Quando eu lavei só com ele, era como se eu já tivesse condicionado. Aí eu lavei duas vezes com ele e vim aplicando essa máscara. Eu gravei um pouquinho da aplicação pra vocês e vou mostrar aí. Pois é, eu apliquei desse jeito aí. E aqui é o resultado do cabelo já seco ao natural. Só usei o protetor térmico, mas não usei calor no cabelo. Vocês podem ver que mesmo sem o calor, sem ter utilizado o calor no cabelo, como chapinha, secador, o cabelo ainda tá brilhoso. Tá brilhoso, tá sedoso. A raiz tá bem, bem sanadinha. Eu fiz o retoque do meu butox. Posso fazer um vídeo falando sobre isso. E, gente, eu gostei muito desse tratamento. Porque eu achei que, na correria do dia a dia, você pode tratar o seu cabelo, ó. Deixa ele secar ao natural. E você pode sair com ele, secar ao natural. As pontas tá sem definição, mas também não tão feias, ó. Tão bem bonitas, bem tratadas. Eu percebi que não deixou nenhum frizz, ó, em cima do cabelo, tá vendo? E eu gostei bastante. Achei que foi suficiente a hidratação que deu no meu cabelo. Parece que eu fiz um tratamento de salão. E eu gostei muito. Deixou levinho. Não deixa cheiro forte no cabelo, mas deixa um cheirinho suave, porém gostoso. Então, se você é daquelas que tem problema com produto muito forte, de cheiro muito forte, não se preocupe, porque com esse produto você vai utilizar e seu cabelo não vai ficar com cheiro forte. E eu vou pegar a câmera aqui pra vocês irem vendo aí, ó, mudando a posição, só pra vocês verem melhor o resultado mesmo. Mas eu achei que deu um brilho legal. Sendo que eu nem finalizei com chapinha nem nada. E deixa muito macio. Gente, como o cabelo fica macio. Eu adorei esse tratamento. Com certeza vou usar mais vezes. Não sei se tem condicionador essa linha, mas não precisa. Realmente eu achei que só o condicionador, só o shampoo limpou bem o fio e manteve a hidratação que ele já tava. A máscara é ultra hidratante mesmo. É uma máscara que dá um resultado incrível. É de ação profunda. Ela é ultra profunda. Gente, eu adorei muito. Indico muito essa máscara pra cabelos extremamente ressecado. Cabelo cacheado, com química. Todos os tipos de cabelo, tá menina? No meu cabelo, o resultado dela foi de hidratação e nutrição. Então foi nas duas etapas do cronograma. Os dois produtos se encaixam nas duas etapas do cronograma. H e N, tá? Então é isso. Eu quero agradecer a Saige. Porque eu gostei muito de testar esse produto. Só por isso eu vim falar pra vocês sobre ele. Porque deu resultado, tá? Resultado bom. Porque se o resultado não é bom, eu nem gravo pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Um beijo grande. Beijo! Tchau, gente! Me fala se vocês já usaram essa máscara. Ou qual máscara da Saige vocês gostam. Aqui no canal já tem resenha daquela selagem da Saige, gente. Que é uma selagem muito bacana também. Ela tá ali embaixo. Posso pegar pra vocês verem. Pera aí. O produto que eu tô falando é essa selagem aqui. Já tem resenha dela aqui no canal. É a selagem térmica Eaufex. E ela é uma selagem que é muito bacana. Deixa o cabelo muito lisinho, bem tratado. Então se você não viu, confere aí. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse resultado. Dessa dica de produto, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.